Pessoal, vocês já tiveram a sensação de que estavam sendo observadas assim do nada, mas não sabiam o porquê? Eu tô com essa sensação agora. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz. Não, calma aí, vou fazer melhor. Olá malta, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou tentar aprender algumas palavras que são diferentes aqui no português do Brasil para o português aí de Portugal. Aí no final do vídeo eu vou tentar criar tipo um textinho, uma conversa usando as palavras aí de Portugal. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu vou tentar. Ah, velho. Toda vez que eu vou gravar vídeo, meu café tá gelado já. Antes de começar o vídeo, eu já dei uma pesquisada, vi livros, sites onde mostravam palavras, dicionário de português de Portugal. E no final não adiantou nada, porque eu não aprendi nada. Então bora lá, já abri um site aqui que chama Vortex Mag, onde ele separou aqui algumas palavras que são diferentes aqui do Brasil para Portugal. Então eu vou ler algumas palavras aqui pra gente ver a diferença. Algumas eu já sei graças a vocês, que eu aprendi, né? Que é casa de banho é banheiro, telemóvel é celular no Brasil. Legal no Brasil é fish em Portugal e eu sei que bonito é giro. Alguma coisa assim, né? Então eu já sei algumas palavras, mano. Tem que me respeitar, rapaz. Vamos aprender algumas outras palavras aqui com vocês. Uma coisa que eu achei engraçada é que no Brasil chama camiseta no Brasil. E em Portugal chama t-shirt. The shirt, t-shirt. Acho que é assim que fala. Que também, se eu não me engano, no inglês também é. Camiseta tem no inglês e t-shirt também. A outra coisa, antes que alguém comenta, tá? Se eu der risada ou brincar com alguma palavra, é porque é diferente pra mim, tá? Eu não tô zoando nada aí de Portugal. É porque eu acho que é engraçado, porque é uma coisa diferente pra mim. Então, por favor, não tenha comentários desse tipo, que já tiveram em outros vídeos e não tem nada a ver isso daí. Mamadeira no Brasil é biberão em Portugal. Imagina, eu vou dar um biberão pro meu filho. Mamar... Café da manhã é pequeno almoço em Portugal. Essa é uma palavra boa de aprender. Porque imagina se um dia eu vou pra Portugal, aí eu vou tomar o café da manhã, eu chego no cara do hotel, alguma coisa, eu falo assim... Então, moço, eu vou querer um café da manhã. Ele ia ficar assim olhando pra mim, ó. Sorvete é gelado, esse eu já sabia. Geladeira é frigorífico. Caraca, velho. É muito diferente. Frigorífico é onde fica as carnes aqui no açougue aqui. Então, é bem diferente mesmo. Xícara é chavena. Chavena? Então, esse aqui é uma chavena. Vou tomar um café aqui na chavena. Puta, esqueci que tava gelado. Tá, aqui a gente já viu algumas palavras. Eu abri outro site aqui também, ó. Que é adicionado de português de Portugal. Vamos dar uma outra olhada aqui nas outras palavras. Ó, rapaz é gajo. Cacete é pão. Ah, eu comentei num vídeo aqui. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás. Onde eu falei... Onde teve um inscrito aqui que falou que pão em Portugal era cacete. Aí muita gente falou que não era. Que era pão normal. Então, o site aqui eu acho que tá errado, né? Porque muita gente comentou que não era, né? Que aí em Portugal é pão. Pão é normal também. Cacete é só aqueles pãozinhos compridos. Não ficou legal o gesto que eu tô fazendo aqui, não. Trem é comboio. Nossa, carteira de habilitação no Brasil é carta de condução em Portugal. Olha que da hora. Ônibus é autocarro. Mota é mota. Como assim? Tipo, moto feminina. Mauricinha é Betinho. Ah, se você tem um amigo que é meio riquinho, você chama ele de Betinho. Ô, Betinho. Tá, já consegui aprender aqui algumas palavras. Eu vou tentar fazer o quê agora? Eu vou tentar criar uma conversinha, tipo de WhatsApp, usando palavras aí de Portugal. Eu não sei se eu falei no vídeo, mas a coisa que mais me pega no português de Portugal é o jeito de falar. Cara, tipo, as palavras eu consigo aprender rápido. Porém, o jeito de falar eu não consigo, sabe? Não dá, eu não consigo. Então eu vou colocar as palavras de Portugal no texto que eu vou criar. Porém, eu não garanto que eu vou conseguir falar igual. Mas vamos lá. Bom, galera, eu criei uma conversinha no celular, como se eu estivesse falando no WhatsApp, sabe? No telemóvel. Mas bem curtinha, por enquanto. Eu não sei se eu vou escrever mais ou eu vou deixar assim. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam aí. Eu acho legal. E vamos lá, vamos ver como que tá ficando. Tu estás bem? Estou na casa de banho com o meu telemóvel. Está bugira essa conversa. Tipo, o cara só começou a conversar e já tá falando que tá legal a conversa. Irei mais tarde tomar um gelado e levarei um Paraty. Mas isso que é um cara cavaleiro, né? O cara vai tomar um sorvete e ele leva um sorvete pra menina também. Depois iremos ver a equipa jogar. Não esqueça que sou adepto do Benfica. Eu coloquei o Benfica só de exemplo aqui, tá? Eu não sou torcedor do Benfica. Mas uma coisa que eu aprendi pesquisando foi que adepto é tipo torcedor, né? Você é torcedor daquele time. Você é adepto daquela equipa, né? Ó, uma coisa que eu aprendi sozinho, moleque. Eu sou muito inteligente. Ei, rapariga, tu achas que sou um gajo giro? Ah, mano, eu tô falando. Cara, já aprendi. Eu já posso ir pra Portugal tranquilo. Vamos fazer um negócio aqui diferente. Vocês estão ligados que lá no Instagram criaram agora uma ferramenta lá que dá pra você criar vídeo no Instagram, né? Eu esqueci o nome da ferramenta. É só você atualizar o Instagram que vai aparecer no ícone lá em cima no Instagram pra você ver vídeo das pessoas. Eu vou criar esse texto mais pra frente. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã. E eu vou postar um vídeo lendo esse texto inteiro no português de Portugal, só que vai ser lá no meu Instagram. Então, se você quer ver o texto completo amanhã ou depois de amanhã, eu não sei quando que eu vou postar, você vai ter que seguir eu lá no Instagram, que chama Thiago Leonel Tix, vai estar na descrição sempre. Segue lá que eu vou tentar terminar esse texto e eu vou postar um vídeo lá lendo o texto inteiro pra vocês, essa conversa que eu criei. Mas por enquanto tá assim. Eu acho que tá certo. Comentem aí se tá certo, pessoal de Portugal. E comentem se vocês querem que eu faça mais vídeo tentando criar textos, conversas aí de Portugal, com o português de Portugal. Porque dessa forma eu acabo aprendendo. Vai que futuramente aí eu consigo ir pra Portugal e eu já vou conseguir conversar com o pessoal, né? Não sei, tô deixando essa ideia no ar. Então é isso, então. Não esquece de seguir as redes sociais e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!